O Senhor fez em mim maravilhas Santo é o Seu nome O Senhor fez em mim maravilhas Santo é o Seu nome A minha alma engrandece o Senhor E exulta o meu Espírito em Deus, meu Salvador Porque olhou para a humildade de Sua serva Doravante as gerações Hão de chamar-me de bendita O Senhor fez em mim maravilhas Santo é o Seu nome O Senhor fez em mim maravilhas Santo é o Seu nome O poderoso fez em mim maravilhas E Santo é o Seu nome Seu amor para sempre se estende Sobre aqueles que eu teme O Senhor fez em mim maravilhas Santo é o Seu nome O Senhor fez em mim maravilhas Santo é o Seu nome Manifesta o poder de Seu braço Despeça os soberbos Derruba os poderosos de Seus tronos E eleva os humildes O Senhor fez em mim maravilhas O Senhor fez em mim maravilhas Santo é o Seu nome O Senhor fez em mim maravilhas Santo é o Seu nome Santo é o Seu nome Sacia de bens os famintos Despede os ricos sem nada Acolhe Israel, Seu servidor Fiel ao Seu amor O Senhor fez em mim maravilhas O Senhor fez em mim maravilhas Santo é o Seu nome O Senhor fez em mim maravilhas Santo é o Seu nome Como havia prometido Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho, ao Santo Espírito Desde agora e para sempre Desde agora e para sempre Pelos séculos Amém O Senhor fez em mim maravilhas O Senhor fez em mim maravilhas Santo é o Seu nome O Senhor fez em mim maravilhas Santo é o Seu nome Amém 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 Obrigado.